Fala galera, Marcos Joggernaut Fala galera, Marcos Joggernaut, também conhecido como Marcos dos Venenos Hoje vamos fazer um treininho de perna A dona Grace tá ali pra puxar o treininho hoje O joelho ainda não tá 100% Mas nós vamos dar o nosso melhor E hoje vamos dar algumas dicas aí pro treino de perna então pra vocês A gente já fez um treino de costas Nós já fizemos um treino de ombro Um treino de peito E agora um treininho de perna aí pra vocês Dando dicas aí Então vamos lá Vamos fazer o treino hoje aí de perna Voltado mais pra quadríceps Porém a gente sabe que a maioria dos exercícios não tem como pegar só quadríceps O agachamento, o leg press Qualquer exercício que tenha o movimento do quadril Você vai acabar trabalhando a perna como um todo Mas tem como você fazer pra dar ênfase no quadríceps E é o que nós vamos fazer hoje Nós vamos dar ênfase no quadríceps Então bora lá Começar mais um treino E oxigênio Não, pera aí que essa blusa aí ficou animal, né filho Essa da oxigênio Deitou e rolou, viu Onde é que eu arrumo dessa daí? Essa é os modelos novos Não sei se ainda tem pra galera disponível ou não Mas quem sabe Acessa aí o link aí, ó Procura lá E vê Fala assim, ó Eu quero a camisa do lobo Esse treino é de quadríceps O que a gente tá fazendo posterior primeiro? E na realidade Com a camisa tá com um problema no joelho E automaticamente Quando a gente faz a contração do posterior, né Do reto do femoral A gente automaticamente A gente alonga O músculo antagonista Que é o quadríceps Então a gente vai fazer Dar uma série de posteriorzinha Pra dar uma alongada no quadríceps E a gente joga Tem que ir pro pau Primeiro exercício que agora sim Começando o quadríceps Primeiro exercício que a gente vai fazer A extensora Aqui o detalhe é o seguinte, ó A postura do corpo Nunca projetar a frente Sempre encaixado lá atrás Abre o peito Controla o abdômen E não deixa A bunda ficar levantando aqui, ó Então você cola no banco E mexe só O joelho mesmo Sobe e desce Sem sair da postura Só lembrando de alinhar O joelho com a porta de pé É muito importante Começando Na mesma linha Na mesma linha Vou fazer assim Sempre aqui, ó Joelho com a porta de pé Aqui ó, segundo exercício Nós estamos fazendo esse agachamento que a gente chama ele de V-squete Por causa do movimento dele Que é angular A ideia aqui Vai com a perna O joelho Vai sempre A frente Nunca vai jogar pra trás Sempre jogando pra frente Pra trabalhar mais o quadríceps E por isso que a plataforma dele Pode preparar Que é um formato aqui Do V Por isso que ele chama V-squete E a postura Peito estufado E empinar a bunda pra trás Mas é só empinar a bunda pra trás Não é pra jogar ela pra trás, não O movimento é sempre no joelho Sempre Sentando No joelho, sentando Essa é a dica aí pro V-squete Qual que é a lógica, Grace? Qual que é a lógica? A perna? A perna eu quero é que doa mesmo Eu quero que falhe Eu quero O joelho O joelho é a circulação Se eu foder com o joelho dele Eu não vou foder ele mais Vai, eu perdi a graça Hoje o meu exercício a gente só tá fluindo Só deixando Só ligando Só Não, não Não, não Não, não Já tirou tudo o que tinha que tirar já Ah, mais ou menos Já tá acabando Você já ouviu falar de moe cano? Já ouviu como é que é moe cano? Já? Já Moe cano Você coloca a cana no moe do Ela assim É igual Toca Então o treino da Grace É o treino moedor de cano Então É como diz meu amigo Já não vi o carro Vamos moer cano Então galera É isso aí Foi o treininho aí De quadríceps Igual a gente falou aí Não tem necessidade De fazer Dez exercícios na academia Você pega dois, três exercícios Que são mais focados Para aquele músculo Que você quer trabalhar E faz o volume Naquele próprio exercício A gente fez o extensor É Umas oito Nove séries Depois fomos para o V-squat Também foi mais umas oito Nove séries lá E aí voltamos para o extensor Mais umas quatro, cinco séries aqui Então se você pegar no total Foi um treino bem volumoso Apesar de ter sido só dois, três exercícios Que a gente fez Então não tenha necessidade de treinar Todas as máquinas Todos os aparelhos da academia Principalmente para um músculo Que a gente quer Que é só o quadríceps Se fosse um treino de perna completo Aí sim A gente trabalharia Com mais leg press Agachamento Outros exercícios Para estar Focando também No posterior do glúte Como a ideia hoje Era só o quadríceps Nada melhor Que a extensor aí Que isola realmente o quadríceps E o V-squat Que a gente consegue fazer Ela bem direcionada Também para o quadríceps Então Vocês podem ver que O resultado está dando O pump veio O pump veio O resultado está dando Então Esse aí foi o treininho Antipadríceps